Então cheguei lá fora, a Juliana já jogou lá fora, eu vou lá pra fora agora Depois a gente vai soltar a turminha lá, pensa aí na loucura, já tá todo mundo doido Calma aí Eu vou pra lá, né? Tô indo, pessoal Vixe Maria, olha pra isso Calma, ele já sente o cheiro Segura, segura, Juliana Olha pra lá, gente, Juliana tá segurando o touro, ó Juliana tá segurando o touro Pera aí, segura, Juliana, pera, calma Ui, pera aí, Kit Pera aí Pera aí, minha gente Pera aí, deixa eu mostrar o pessoal aqui, os balus Que Juliana soltou aqui no hall Eu vou ficar, acho que eu vou ficar daqui de... Pera aí, Juliana, deixa a moto passar Eu vou ficar daqui de cima Pera aí que eu vou virar a câmera, pera aí, eu vou virar a câmera, pera aí Aí, pera aí Pera aí, pera aí, deixa eu procurar um ângulo legal aqui Eita, meu pai Solta, solta Ai, socorro, vai sair a rébia Misericórdia, segura Ai, meu Deus do céu Ninguém segura esse cachorro Misericórdia, meu Deus do céu Acabou Falta uma, falta uma Acabou 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 As meninas As meninas ficaram só olhando o oso estourar A cara vai olhar pra lá Ai, meu Deus Bem-vindo, Cindy Membro Gente, as meninas ficaram só olhando Porque o oso endoidou aí, pessoal Vocês viram aí, estourou todos os balões, gente Pronto, pessoal Como prometido Bora comer o pitico E dar tchau pro pessoal Gente, terminando aqui Quem puder, não se esqueçam de se tornar membro, hein Do nosso canal Vamos bater a meta de 50 membro, hein O pitiquinho agora pra finalizar a live Tchau 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 Tchau